Fala pessoal, bem-vindo ao Groovecast, aqui é Rafael Duvalli e eu sou Yuri Villasboas. Nesse Groovecast batemos um papo muito bacana com o baixista Felipe Andrioli. Esse cara é fera, todo mundo já conhece e tem uma extensa carreira com diversos trabalhos, além do Angra, ele contou outras coisas que ele anda fazendo. Inclusive já soltou uma surpresa muito bacana que é o disco solo dele que está vindo por aí, né Yuri? O Felipe falou sobre diferenças no exterior, falou do Japão, que é uma coisa bem legal que a gente não tinha falado aqui antes, sobre a diferença tanto do público quanto da cultura japonesa, como eles recebem os músicos lá. Falou histórias engraçadas, uma história engraçada que aconteceu lá também, numa turnê que ele passou por lá. Falou também sobre algumas ideias sobre educação, sobre o momento atual da música brasileira, da cultura brasileira. Foi um papo bem legal. É, está um Groovecast bastante intenso, com dicas a todo momento e eu garanto que vocês vão gostar. Vamos nessa então, Yuri? Bora lá! A gente sempre começa com uma pergunta, tipo assim, dos seus trabalhos atuais. Gostaria que você falasse aí para o pessoal o que você anda fazendo, os seus projetos e tal. Então, o que está rolando agora é basicamente o Angra e o For Action, principalmente, né? O Angra a gente lançou disco já no fim do ano retrasado, né? Esse ano passado todo a gente fez turnê e continua a turnê esse ano e a gente vai entrar agora numa turnê do Holy Land também, que é um disco que está fazendo 20 anos, e o For Action a gente está preparando material para um novo DVD. O primeiro também foi em 2013 que a gente lançou, que foi gravado lá nos Estados Unidos, tudo. E agora a gente vai gravar um novo DVD aqui no Brasil com novas composições e dessa vez com plateia. O primeiro a gente fez por estúdio, né? Aham! Sem plateia e tudo. Os dois que estão rolando no momento são esses. E aí tem os outros projetos que eu sempre participo, né? Tem o disco solo do Kiko, que a gente sempre faz também os lances com ele. Tem o One Arm Away, que é uma banda de trash, que deve voltar ativo em breve também. E além de tudo eu estou compondo o meu material solo. Pô, bacana. E pretendo lançar esse ano também. É, o solo vai ser o primeiro seu, Felipe? Vai ser o primeiro. Entendi. E aí, você esperou tanto tempo, cara? Qual que é o motivo aí, meu? Cara, primeiro que eu emendo um projeto no outro, né? E acaba não sobrando tempo para me dedicar como eu gostaria para um disco. E então, assim, eu termino de gravar um disco, aí saio em turnê, aí já começa a compor o trabalho. Isso aqui é grava, lança, turnê, grava e assim por diante. E um dos motivos também, pelo que eu não fiz isso antes, é que eu não tinha ainda muito em mente o direcionamento que eu queria. E agora eu consegui visualizar a direção que eu quero ir, né? E mais ou menos os estilos de músicas que caberiam no mesmo disco sem virar uma salada total, né? Aham. Então eu estou trabalhando nesse projeto agora em paralelo com tudo que eu estou fazendo, né? Entendi. E qual foi a direção que você tomou, que você está tomando? Ah, surpresa. São várias, na verdade. É legal. Só quando eu estiver pronto que eu mesmo vou entender o que é, né? Entendi. E é muito delicado esse negócio de rótulo também, né, Felipe? Tipo, às vezes atrapalha, né, cara? Você ficar pensando nisso, né, meu? Atrapalha porque existem várias variáveis, na verdade, né, desculpando o pleonasmo, que influenciam na hora dessa decisão. Uma delas é a expectativa do mercado, né, do que as pessoas esperam ouvir de um disco seu. De outro lado tem as suas expectativas pessoais sobre o que você gostaria de fazer. E, ao mesmo tempo, o disco solo, no meu caso, ele é tipo um portfólio, porque muita gente não conhece o meu lado tocando outros estilos que não rock, que não metal. Aham. Então tem que fazer uma conjunção de todas essas vontades e também tem que ser alguma coisa comercialmente coerente, né, porque senão o trabalho todo vai por água abaixo. Mas eu quero me permitir o máximo de liberdade sem tentar pensar muito nessas expectativas para sair um negócio natural, né? Entendi. Então, tipo, é um desafio, assim, porque você tem uma carreira, né, cara? Então é difícil você equilibrar, né, cara? A expectativa do público mais esse lance de desencanar e fazer uma coisa que você está afim também, né, cara? Então você vai ter que ter um equilíbrio animal aí, né, meu? Exato, porque eu ouço de tudo e gosto de tocar de tudo, mas não dá para colocar tudo no mesmo disco, né? Aham. Não dá para ser, ao mesmo tempo, o Marcos Miller e o Billy Sheehan. Aham. Então tem que achar um meio do caminho aí, que talvez seja, inclusive, a maneira de achar uma identidade diferente de qualquer um desses caras. Entendi, cara. Seria o ideal, seria o mundo perfeito, né? Saquei. E você anda compondo nas turnês, assim, ou você parou para fazer o disco? Não, eu componho nos tempos livres que eu tenho, principalmente em casa, mas se eu estou em uma turnê e tenho uma ideia assim, eu gravo no celular e depois vou trabalhando nessas ideias em casa, né? Legal. E qual que é o processo de composição que você passa? É um momento que você sente e fala, agora eu vou compor ou é mais uma coisa que você está tocando e vai chegando, assim, a inspiração? É mais o segundo caso, é mais está tocando e vem uma ideia e, ah, isso aqui é legal, vou registrar, né? Eu não funciono muito bem com esse lance, assim, agora você precisa sentar e fazer uma música, né? Às vezes até rola, assim, mas rola para as coisas que eu estou mais acostumado a fazer, que são as composições do Angra ou do For Action, falar, hoje vamos compor. E aí você senta com os caras e as ideias vão fluindo, mas eu tenho uma dificuldade maior de fazer isso quando eu estou sozinho, então eu tenho que aproveitar mais os momentos de inspiração, que vem uma ideia, que eu acho que aquilo pode dar um caldo, aí eu registro essa ideia e depois fica mais fácil de trabalhar nela, né? Bacana. Felipe, como você é muito ocupado, cara, com turnês, viagens e tal, você já mexeu com aula, deu aula? Como é que é essa parada didática sua aí, cara? Então, eu estou sempre indo e voltando das aulas, a última coisa que eu fiz foi dar aulas online, que eu achei que foi a melhor solução até hoje de todas, porque não tem o lance da agenda e que está desmarcando e tendo que ir por aula, isso aí eu acho muito chato, entendeu? Tanto para mim quanto para o aluno, porque você fica sem uma sequência e o lance da aula online é mais legal, porque você consegue manter uma constância maior, mas mesmo assim, às vezes é difícil, porque se eu vou numa turnê e depende da internet dos hotéis que eu estou e etc, às vezes não rola de dar uma aula por Skype com vídeo numa internet ruim, né? Então, eu, como eu andava tocando bastante, eu parei as aulas e é uma coisa que quando eu sei que vou ficar um período mais em casa ou viajando menos, aí eu consigo retomar, né? Pô, você tem que me dar aula num toque mais baixo, então. É, bora. Viu? E aí, tipo, fora isso, presencial, quase impossível, né? Olha, o último lugar que eu dei aula presencial foi no EMT, mas justamente por esse motivo, é difícil de se fidelizar um aluno, não sabendo que, ah, o cara vai ficar um mês fora daqui duas semanas, você volta, tem que repor uma porção de aula, é uma logística bem complicada, entendeu? Entendi, cara. E pra mim, aí, o que acontece? Eu não consigo, por esse motivo, angarear um número grande de alunos, e aí você fica, de repente, tendo que ir, eu não moro em São Paulo, eu moro em Jundiaí, né? Aham. E aí você tem que, de repente, ir pra São Paulo pra dar duas aulas e voltar, começa a ficar um negócio meio inviável. Inviável, né, cara? É. Entendi. E essa banda 4Action sua, quais são os membros dela, Felipe? É, o Sidney Carvalho, e o Roger Franco na guitarra, e o Alexandre Aposana Batella. Entendi, cara. E segue a mesma linha do Angro, ou é outra parada? Não, é um som instrumental, bem calcado no Fusion, mas com uma veia rock forte, assim. É um, eu diria que é um, sei lá, se eu puder definir dessa forma, um Fusion Metallic, assim, vai? Saquei. Porque tem horas bem pesadas, mas tem também bastante o lance de dinâmica, de harmonia, de improviso, e tem bastante groove também, né? Entendi, legal. Com um som bem misturado, assim, mas com uma veia fusion bem forte, assim. Entendi, cara. E quando você começou no Angro e tal, antes disso, você trilhava pra outros caminhos, assim? Como é que foi o teu começo com o baixo, assim? Conta pro pessoal, Felipe. Bom, na verdade, meu começo com o baixo foi quase que por acaso, né? Porque eu queria, quando eu era bem menino, assim, eu queria tocar bateria. Mas os meus pais não foram muito fãs dessa ideia, e aí eu tive que me contentar em tocar violão, né? Que era um negócio muito mais fácil. Mais prático e tal, né? É, bom, enfim. E aí, legal, e tinha um pessoal no prédio, um pessoal na escola que tocava violão, e fui aprendendo com o pessoal. Entrei numa aula também, de violão, numa escola lá em São Paulo, e tudo. E aí, quando eu já tocava violão, já tinha, sei lá, mais de um ano, um ano e talvez dois, assim. Mas não tava estudando muito a sério, não. E aí, pintou uma chance de tocar na escola, num festival lá, e os caras montaram uma banda. Só que os caras já tocavam guitarra, bateria, etc. E não tinha, obviamente, ninguém tocando baixo. Geralmente é por acidente o baixista, né, cara? Exatamente, né? Aí tava eu lá, eu já tinha brincado com o baixo lá na escola onde eu fazia aula, e me julgava capaz de fazer aquilo. Os caras me ofereceram a vaga, fui lá, comprei um baixo, e eu tinha ganhado 100 dólares, naquela mesma semana, assim, de uma amiga da minha mãe que tinha voltado de viagem. E aí, naquela época, não sei se você vai lembrar, mas era a URV ainda, que usava. Lembro, Unidade Real de Valor, né? Exatamente, em 93. É, Itamar, né? Exatamente, Itamar Franco. Aí eu fui lá e por 80 URVs, comprei o meu baixo, que era a mesma coisa do dólar, né, URV na época. É, um por um, né? Era quase um por um. E aí, sobrou 20, e ainda comprei um jogo de corda. Uau! Comprei um Dolphin, foi o meu primeiro baixo. Aham. E aí, eu tive uma semana e meia de ensaio com os caras pra aprender as músicas e fazer o show, né? Saquei. E aí, também não tinha cantor, e eu acabei sendo o cantor da banda também. Pô, cara, polivalente, velho. Então, foi assim que eu comecei, né? Meio que por acaso, mas depois eu não larguei mais, eu peguei gosto. Foi um negócio, assim, tão natural pra mim, né? Aham. E eu tive uma certa facilidade, e aí, então, eu segui fazendo isso, emendando uma banda na outra. De vários estilos, mas principalmente covers de metal, de rock clássico, assim, aquela coisa de molecada. Aham. E aí, quando eu comecei a definir mesmo o meu estilo, eu fui cada vez mais migrando pro progressivo, né? Certamente, conforme eu fui sendo capaz de tocar o progressivo, que era um negócio muito mais complicado, né? Eu comecei tocando basicamente Metallica, Megadeth, essas coisas assim. E aí, depois fui tirando música do Dream Theater, e aí, Symphony X, e aí fui definindo mais o meu estilo. Porque eu cresci, na verdade, ouvindo progressivo. Minha mãe tinha, em casa, discos do Genesis, do Yes, Damerson, Like and Palmer, Super Tramp, entendeu? Então, ao invés de crescer ouvindo Roberto Carlos, eu cresci ouvindo esses caras. Entendeu? Que já foi uma grande sorte. Pô, bacana, hein? É um background fantástico. Mas a família é musical também, ou musical é um aspecto de ouvir, assim? É, musical é um aspecto de ouvir. A minha mãe tocou piano na adolescência, aquele clima, né? Que todo mundo fazia aula de piano antigamente, e levava a reguada na mão da professora. Sim. Sabe? Aquela onda. Chibatadas. Mas tem um ouvido musical bem empurado, assim. Um bom gosto, especialmente na história contra o meu pai, um bom gosto muito grande. Então, os dias que a gente ia em casa era isso aí. E coisas pop muito boas, assim, tipo A-ha, tipo Tears for Fears. Saquei. E música brasileira, cara? Música brasileira eu fui depois descobrindo por conta própria, né? Não era uma coisa que tinha muito na minha casa. Ela era mais gringo, então? Mas, assim, em Van Lins, né? Basicamente. E Guilherme Herantes, essas coisas, assim, que eu vi em casa. E depois, por conta própria, fui descobrindo Hermeto, fui descobrindo Egberto Gismonti, todos esses caras, né? Aham. E estudando por conta própria também. Entendi. Então, cara, pelo que dá pra perceber, você começou no baixo, entre aspas, por uma necessidade da banda ali e tal, e depois você foi correndo atrás e, tipo, é uma coisa que a gente tem falado bastante no Groovecast, é sobre essa diferença que existe, quem começou lá um pouco mais pra trás, de hoje, na questão de começar pela função do instrumento e tal. Era mais, tipo assim, uma paixão pelo baixo, assim, né, cara? No sentido da função dele, né, cara? Você vê essa diferença ou é uma viagem, assim? Eu acho que, eu não sei se tem a diferença de se apaixonar pelo instrumento, pela função, pela necessidade, mas o que eu acho é que a maneira como as pessoas vão buscar aprender o instrumento hoje é radicalmente diferente. Entendi. Em que aspectos, assim? Então, hoje em dia, o cara, quando ele escolhe tocar baixo, ele já viu vídeos do Victor Lutten, do Bixi, do Alan Caron, entendeu? Ele já pode saber aonde o baixo vai chegar. Quando eu comecei a tocar baixo, pra mim, o baixo era a guitarra de quatro cordas, até eu descobri o Flea, do Red Hot Chili Peppers, que era um cara de destaque naquela época, até eu descobri o Cliff Burton e etc. Então, eu fui descobrir aonde o baixo poderia chegar ao longo de alguns anos, conhecendo esses caras. Hoje em dia, já fica muito escancarado pras pessoas, aonde o baixo vai chegar, e acho que isso torna o instrumento muito mais atraente pra uma pessoa hoje do que era naquela época. É. Porque o baixo tinha aquela cara de instrumento de acompanhamento, apesar de... Aqui no Brasil, né? Porque lá fora isso já estava superado há muito tempo. Mas como a informação demora a chegar aqui, e demorava muito mais naquela época sem internet, a visão que a gente tinha do baixo era essa. E aí eu fui, aos poucos, descobrindo todos os grandes caras que levaram baixo aonde levaram. Só que eu acho que isso tem um lance saudável, que é o seguinte, você não tem aquela obrigação de ser o Victor Wooten quando você está tocando um ano de baixo. Hoje em dia, eu acho que existe uma pressão muito maior de um cara que começa a tocar baixo, dele mesmo, talvez, ou talvez uma frustração, porque em um ano ele ainda não está tocando aqui no Victor. Sim. Isso faz com que a pessoa, hoje em dia, eu vejo que as pessoas são muito mais fáceis pra ela largar alguma coisa do que era naquela época. Você tem tantas opções pra uma molecada de entretenimento, de videogame, celular, internet, etc., que o baixo, se ele se tornar um desafio em algum momento da vida desse cara, pode ser que ele simplesmente largue mão. Enquanto naquela época a gente ia digerindo as coisas meio que conforme a gente tinha a capacidade pra digerir essas coisas. É, o lance de tirar a música de fita cassete, de vinil. Exatamente. Toda essa troca que tinha, você era obrigado a encontrar as pessoas pra trocar informação. E isso eu acho que é um lance muito importante que você perdeu também, que é esse lance do relacionamento. É, do tete a tete, né? Exato. Hoje em dia você consegue fazer uma carreira de YouTube ali e você não precisa encontrar ninguém. Você pode fazer aula em casa, você pode gravar em casa, colocar o teu vídeo lá e a tua interação vai ser simplesmente pela internet. Antigamente você tinha que sair de casa pra fazer as coisas e, por consequência, você também ia sair de casa pra ver os caras tocar, entendeu? Pra ir estudar com outros músicos, pra buscar a informação de um amigo teu ou de um cara que você toca e etc. E mesmo num professor, você era obrigado a ir até um professor se você quisesse aprender o teu instrumento direito, né? Você não tinha essa quantidade toda de videoaula, você não tinha essa quantidade toda de material e muito menos vídeos no YouTube. Onde você poderia... Você nunca vai ter hoje em dia, se você quiser, a experiência de tirar uma música errado. De treinar o teu ouvido, a tua percepção, pra tocar uma música e você aprender ela entre aspas, errado e achar o seu próprio jeito de tocar aquilo ali. Hoje em dia você vai num vídeo, ver exatamente como é que o cara gravou, exatamente como foi feito e tirar igual. E quando tinha que desafinar o baixo por causa da rotação, cara? Exatamente, tinha tudo isso, né? Tinha tudo isso. Mas era assim, e uma coisa que eu fazia desde sempre era justamente inconscientemente treinar o lance da percepção. Eu pegava um violão, sentava do lado do rádio, minha mãe tava ouvindo o rádio lá enquanto eu tava cozinhando, fazendo sei lá o que em casa, e eu tava lá tirando todas as músicas do rádio, uma atrás da outra. Entendi, cara. Entendeu? Tempo real ali, né? Tempo real. E eu tirei músicas do Dream Theater, aquelas músicas de 25 minutos, tudo de ouvir, entendeu? Então tem certas coisas assim que a gente faz meio inconscientemente, e acaba sendo um grande benefício pro profissional do futuro. É uma grande prática, né? Exatamente. Eu acho que eu não seria capaz de tocar em tantas bandas quanto eu toco e decorar tanta música se eu não tivesse tido desde pequeno esse estudo de percepção, né? Bacana. Bacana, uma coisa que você falou ali atrás, que eu acho importante, cara, essa pressão social que o baixista novo tem hoje em dia, pode fazer também, cara, com que ele pule etapas, né? Tipo, você citou lá o Vitor Uten, né? De repente o cara quer fazer tal técnica e pôr uma pressão, né, cara, social e tal dos amigos, e o cara deixa de fazer a questão fundamental bem feita, né? Então isso é grave, né, meu? Eu acho que toda vez que você pula o professor, você corre esse risco. Mesmo que não fosse no YouTube, que fosse o cara com um monte de material pra estudar, se você não tem um professor pra te dar uma sequência lógica dos assuntos, é muito fácil você incorrer nesse erro. A figura do professor é muito importante por diversos motivos. Um é esse, né, de te dar uma sequência certa do que estudar, você não vai queimar em uma etapa, você não vai aprender a fazer Open Hammer Pluck sem saber tocar a escala maior, entendeu? Esse tipo de coisa. E outra coisa que o professor faz, que a internet não faz, é te observar tocando. Aham. E analisar o seu plane, a sua técnica, a sua postura, o som que você tá tirando, nada disso, né? O professor, ele vai, em cada detalhe desses, te orientar. Te vai lapidando, né? Exatamente. Então assim, eu acho o professor até hoje insubstituível, mesmo com toda a gama de informações que a gente tem, e eu acho sim importante que a gente ensine os alunos numa sequência lógica, aonde ele chegue no mesmo momento bom de técnica e bom de teoria, bom de improviso, né, bom de groove e bom de todas essas coisas. É, e juntar tudo isso com a musicalidade mesmo, assim, né, cara? Exatamente, porque na verdade tudo isso são ferramentas pra você fazer música. É transformar em música, né, cara? Não é ferramenta pra você fazer vídeo no YouTube e pra ganhar like, né? Aham. E ô Felipe, indo pro outro lado, assim, mas ainda falando de... De características que a gente tem que desenvolver, né? Você que foi pra vários turnês, fala do que é preciso, além da música, pra ter uma turnê bem sucedida. Bom, do ponto de vista do músico, são vários aspectos, né? Eu resumiria tudo isso na palavra ser profissional. E ser profissional, o que que engloba, né? Engloba, em primeiro lugar, você ser um cara pontual, você ser um cara de palavra, um cara com que as pessoas possam contar. Um cara que sabe se apresentar de acordo com a ocasião, então vestido da maneira certa, com o equipamento certo, com o som certo, pra aquela guia que você tá fazendo. O seu equipamento tem que estar em ordem, você tem que estar com o baixo com as cordas novas, a não ser que você vai tocar, a não ser que seja Robinho Tavares, aí não precisa. Você tem que se apresentar de acordo com o que a gig espera de você, né? E acima de tudo isso, você tem que ser um cara muito fácil de lidar, uma pessoa assim, que seja agradável de estar perto, que as pessoas queiram a tua companhia, né? Isso é o principal de tudo isso. Isso tudo é fora a técnica, fora o groove, fora o quão rápido você toca e etc, etc. Entendeu? O músico, ele pode ser profissional em vários níveis de playing, vários níveis de conhecimento. Tem gente que não tem nenhum ensino formal e que trabalha pra caramba, né? Porque todos os outros aspectos estão dentro do lugar, daquilo que ele precisa. E quando você fala de uma turnê, de uma banda trabalhando a sério, essas coisas se tornam muito importantes no dia a dia, né? O lance da pontualidade, por exemplo, se você tem, que nem o Angra viaja com 13, 14 pessoas, se você não tem pontualidade, você vai deixar 12 pessoas esperando, né? E aí você tem um horário pra ir ao aeroporto, um horário de passagem de som, um horário pra fazer check-in hotel e todas essas coisas. Então a pontualidade é super importante, um ensaio, uma gravação e etc. E, por exemplo, o lance do se vestir, né? Saber qual que é o jeito certo de você se apresentar pra uma giga. Eu não vou chegar no Angra tocando de bermuda e mocassim. Não vou chegar, sei lá, vou chegar a vestir de acordo com aquilo que a banda pede. São todas as obrigações do profissional. Tocar a linguagem também, né? Exatamente. Tocar dentro daquilo que o som espera de você, que é muito importante. Você ter o timbre certo e a linguagem certa pro tipo de música que você vai fazer. O meu timbre, que eu uso no Angra, jamais serviria pra tocar, sei lá, com o Djavan. Então tem toda essa adequação que o músico profissional tem que ter essas ferramentas, né? De baixo da manga pra poder se adequar a cada trabalho. Esse lance da roupa que você falou me lembrou a autobiografia do Miles Davis. Você já leu? Não li. Ele cuidava muito disso, cara, né? Na época que ele começou e tal. Ele se preocupava, às vezes, até mais do que com outras coisas, cara. Tipo, se vestir top, assim, era uma coisa que o cara levava a sério mesmo, né? Porque ele sabia a importância disso. É, e é bacana, né, cara, a gente pensar nisso também. Não só no tocar, né, meu? Que é um conjunto, né, meu? Exato. O músico, ele é um produto. Não dá pra dizer que não é. Sim, sim. Então, vender um produto, quando você vende um produto na loja, se você tiver uma embalagem tosca, vai falar mal do produto. O cara vai passar longe, né? O músico é a mesma coisa. Se ele tiver vestido tosco, vai falar mal dele, né? Vai depor conta. Se ele tiver o cabelo todo zoado, entendeu? E, sei lá, uma roupa estranha, ou vestido como se fosse andar no parque de tarde, mas, na verdade, ele tá indo fazer um show no teatro do Ibirapuera. Essas coisas têm que ter uma coerência, né? Exatamente. Felipe, a questão disso que você falou de ser profissional e tal, como você tá numa banda renomada, cara, às vezes o pessoal pode querer pensar, pô, beleza, eu tô no Angra e eu tenho que agir dessa forma. Mas o ideal é que todo mundo haja independente do trabalho, né? Não, pelo contrário. Quanto mais desconhecido você é, mais profissional você tem que ser. Porque você tá conquistando um espaço, né? E você quer que as pessoas te conheçam como um bom profissional, como um cara que elas podem contar, né? Um cara confiável, um cara que elas sabem, pô, aquele cara lá, você pode chamar que ele é ponta-filme. Ele vai chegar, fazer o trampo bem, o cara chega no horário, tem equipo funcionando, você não precisa ter um baixo caríssimo, entendeu? Você precisa ter um som funcionando, um amplo legal, entendeu? Você tem que investir nessas coisas. O fato de você ser um artista, que é o meu caso, que tem a sua própria banda, você é dono do seu negócio, te dá até uma certa liberdade a mais. Só que como a gente tem muita experiência e já passou por muita coisa, sabe, ninguém precisa chegar pra gente e dizer a importância do se vestir bem, do se apresentar bem, do estar no horário e do equipamento, né? Agora, eu vejo, quando eu converso com os músicos mais iniciantes, que estão querendo montar uma banda, os caras querem levar a sério a dificuldade de achar outros músicos que tenham a mesma mentalidade, entendeu? Que tenham uma banda que ainda não é grande, ou que ainda não é conhecida, e querer trabalhar profissionalmente com essa banda. E se você não faz isso, dificilmente você vai chegar longe com essa banda. Então, a maior dificuldade desses caras, pelo que eu ouço, é encontrar gente disposta a fazer a coisa da maneira correta. Puxar pro mesmo lado, né, a história. Exatamente. Todo mundo com o mesmo foco, com a mesma mentalidade, com o mesmo profissionalismo, entendeu? Pra fazer um negócio que ainda é pequeno, um dia se tornar um negócio bacana. Cara, falando disso, eu percebo uma grande diferença de quando eu comecei também. Hoje em dia parece que ninguém tem tempo, cara, ninguém consegue parar pra montar um trabalho assim, que seja consistente e tal. Quando eu comecei também lá em 90, era mais tranquilo, acho que o time era outro, né? Isso tá complicado hoje em dia, né? Pois é, eu acho que hoje em dia tem muito mais coisa na vida de uma pessoa do que tinha antigamente. Isso é uma coisa que eu acho que não é muito saudável quando você leva em consideração que você era uma criança e você tinha, ou um adolescente, você tinha todo o tempo do mundo pra você fazer coisas de criança, coisas de adolescente. Me parece que a molecada hoje em dia tem uma agenda quase que de um adulto, né? O cara tem uma série de atividades que ele tem que realizar fora da escola, fora da faculdade. Tem curso disso, curso daquilo, karatê, balé e sei lá o quê, entendeu? Parece que hoje em dia as pessoas perderam o direito de simplesmente, as crianças, né? Perderam o direito de ser criança. Hoje em dia você tem que estar sempre se preparando pra ser o profissional top do futuro e não sei o que lá, e ter mil cursos e eu acho que tem que existir um equilíbrio nisso pra que você possa, ao mesmo tempo, estimular a criança a fazer todas essas coisas que são importantes, aprender inglês, etc. Mas deixar tempo pra que a imaginação da criança possa se desenvolver também, né? Eu lembro que a música era o meu brinquedo. Quando eu comecei a tocar ali no começo da adolescência, na pré-adolescência, o baixo se tornou meu brinquedo e eu desenvolvi rápido no baixo porque eu fazia aquilo com prazer de ir com alguém que brincava com o autorama. Sim. Eu também troquei o futebol pelo baixo, sempre fui ruim de bola, cara. Pois é, eu também nunca fui grande coisa de bola, mas também jogava bola, entendeu? Eu também jogava vôlei, também brincava, também fazia todas essas coisas, também saia pra, sei lá, andar de bicicleta. Eu acho que tem que existir na vida de uma criança, de um adolescente, o tempo livre que ele possa se preencher da maneira como ele quiser, como ele gostar. Eu acho um pouco mirigoso esse lance de propor uma agenda pra um adolescente, pra uma criança e o cara não vai ter tempo de fazer mais nada, entendeu? E hoje em dia o lance da internet toma muito tempo também, porque, pô, você sabe, você senta na frente do computador, daqui a pouco passou três horas que você não viu, entendeu? Voaram três horas e você não fez nada de útil. Mas indo pro lado sociológico ainda nesse assunto, será que não tem a ver com os pais, cara, tipo, na ideia de terceirizar a educação e, pô, deixa eu encher a agenda do meu filho pra eu poder correr atrás das minhas coisas e pagar as contas? Não, é justamente isso que eu tô dizendo, né? Hoje em dia as crianças têm uma agenda. Inclusive, hoje em dia, as mães agendam horários pros filhos brincar, né? O que é um absurdo pra quem cresceu nos anos 80, 90, que nem nós. E exatamente isso que você disse é uma verdade, né? O lance de que hoje em dia você não vê mais muitas mães donas de casa, não tanto quanto antigamente, pelo menos, e não tem tanto tempo pra dedicar à criação dos filhos. Ao mesmo tempo o mundo ficou extremamente perigoso, muito mais do que na nossa época, então a mãe não tem, mas é... Ou tu sai pra brincar na rua, entendeu? Eu, quando era moleque, tava sempre na rua, né? Aham. Andava, dava rolê, etc. Eu, quando eu tinha 14, 15 anos, eu pegava, todo domingo de manhã, um ônibus ia parar lá no Embu, não no Embu das Artes, na cidade do Embu mesmo, que é um lugar meio barra pesada pra tocar com o meu amigo, o André Nascimento. Olha só. E a gente passava ali, todo domingo, umas 6 horas tocando junto, e eu ia de baixo nas costas, às vezes levava até um amplificador no ônibus. É, massa, cara. E ia lá tocar com esse cara, e a gente ficou alguns meses fazendo isso, meu pai ficava ali cabendo em pé, mas eu ia mesmo assim, entendeu? Hoje em dia, jamais um pai deixaria o filho fazer um negócio desse, imagina, pegar um ônibus de baixo, um amplificador nas costas. É. Não tem cabimento. E eu, depois, um tempo depois, arrumei uma banda de Trash Metal, eu já devia ter uns 15 anos, lá em Itaquera, que é um bairro afastado daqui de São Paulo. E aí, era afastado da minha casa, né? Aham. No extremo Zona Leste. Aí eu pegava um ônibus até o metrô, metrô até o final da Linha Vermelha, que é a linha que vai até a Zona Leste, e aí descia desse metrô e ainda pegava uma lotação pra chegar no Insight. Entendi, cara. Fiz isso por um tempão também. Então, são essas experiências que, não só experiências musicais, mas de vida, que a criançada hoje em dia é privada por diversos motivos, sendo um deles que o mundo é extremamente violento. Sim, sim. E aí o cara deixa de passar por isso, né? Essa questão presencial, né? E fica mais virtual e acaba ficando mais seguro, né? Entre aspas. Exato, é, exato. Então, assim, eu não digo que é melhor nem que é pior. Eu digo que, assim, com um cara que cresceu nessa época, eu não gostaria de ter crescido hoje. É. Eu não vejo muita graça na maneira como as coisas são feitas hoje. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma porção de garotos prodígios. Sim. Que estão tocando cada vez mais, cada vez mais cedo justamente por esse acesso precoce à informação. É. Então, acho que, ao mesmo tempo que isso tem malefícios, né? Tem benefícios também. Sim, sim. Para algumas pessoas extremamente talentosas que estão preparadas para absorver essa quantidade de informação logo cedo, ótimo. Então, esses caras vão despontar cada vez mais cedo, né? É. Isso não tinha, né, cara, antigamente, né? Não, você não tinha um cara de 15 anos tocando, apavorando, como você tem hoje. Exatamente, cara. Ou, tipo, aqueles asiáticos com 7 anos tocando música do Paul Gilbert na guitarra, entendeu? Isso é o meu estilo. Eu sempre comento, parece que a gente era mais burro na adolescência, né, cara? É, porque a informação demorava mais a chegar, né? Era mais devagar, né, cara? Era mais com o passado, com certeza. Cara, ô, Felipe, conta uma história engraçada, inusitada sua de turnês lá fora, cara, para a gente mudar um pouco o foco. Putz, eu sempre fico pensando nessas histórias, sempre que me pergunto eu me esqueço. E deve ter um monte, né, cara? Conto sempre a mesma, né? Vou pensar, deixa eu ver. Ah, vou contar uma boa aqui. Tipo, não, passam isso em casa. Quando eu fui viajar com o Angra em 2007 para o Japão e a Europa, né, a gente fez uma torneia de 20 dias no Japão e emendou mais um mês na Europa. E aí a gente passou por uma cidade do Japão chamada Sapporo, que é até o nome de uma cerveja famosa. E Sapporo é um resort de esqui, né? E aí a gente estava, todo mundo ansioso para ir para Sapporo, para esquiar, etc, etc. E aí chegou na manhã do show, a gente tinha ali um tempinho para ir até a montanha lá esquiar. E aí o cara lá da nossa produtora no Japão falou, e aí quem vai? E aí acabou, no fim das contas, todo mundo queria ir e acabou só indo eu e o Rafael. Foi eu e o Rafael e a mulher dele, né? Mas só eu e o Rafael que fomos esquiar, de fato. E aí a gente foi lá para a montanha, o cara levou a gente, etc. Aí chega lá, equipamento, aí esquia os nobordes. Ah, vai no nobordes que é mais fácil aqui. E aí a gente falou para o cara assim, ele falou, velho, me leva no lugar da criançada porque eu quero aprender a ficar de pé nessa parada aqui primeiro. Na área kids. Não sabe nada. Na área kids total. Aí ele levou a gente num morrinho assim, a gente ficou ali descendo morrinho, meio tomando os tombos, não sei o que lá. E dali a pouco o cara chamou a gente e falou, não, não, vem aqui. E aí a gente entrou numa fila do teleférico. Aí eu falei assim, pô, teleférico? Deve ter, os japoneses não falam muito inglês, né? Tem aquela onda assim. Aí eu falei assim, bom, deve ter alguma área lá em cima da criançada que ele quer levar a gente que já é mais emocionante que esse morrinho que a gente está descendo aqui. E entramos na fila do teleférico, daqui a pouco o teleférico vem, aquele clima, a cadeira não para, né? E aí você tem que sentar no movimento. E aí toca os três ali, vem a cadeira, leva a gente. E aí no ar, aquele negócio pesado no meu pé, porque ele fica pendurado num pé só quando você está no teleférico. Pesado, o pé meio torto assim, de segurar o negócio, já doendo. Eu me incomodava e aí eu me toquei no meio do caminho, lá em cima, que o teleférico não para para você descer. É, você tem que pular, né? É, você tem que pular e sair esquiando do teleférico. Uau! E aí, na hora que eu me dei conta disso, eu virei para o Rafael e falei, Rafael, fudeu. Porque a gente vai ter que descer esquiando aqui e a gente vai tomar um puta chão, né? Nó! Aí já ficou aquele clima tenso, não sei o que lá, e foi chegando lá em cima, e o negócio ficando cada vez mais alto. E aí a gente já via a galera descendo nos teleféricos da frente e falei, pronto, seja o que Deus quiser, né? E aí, quando eu fui descer, o Rafael pulou primeiro, tomou um puta tombo. Mas era alto, né? Não, é assim, é tipo você pular de cima de uma mesa, assim, sei lá. Entendi, estava próximo do solo, né? Próximo do solo, mas... Mas aí o Rafael caiu na minha frente, tomou um belo chão, porque escorrega neve. Neve, né? Escorrega demais, né? E aí ele tomou um chão e eu caí por cima dele e dei com a cara no snowboard dele. E aí, eu vi tudo preto, né? A hora que bati a cara no snowboard dele. E a hora que eu levantei, tinha um japonês do teleférico, assim, apontando com a minha cara e meus olhos... Nossa! O dedo apontado na minha cara, assim, e a hora que eu olhei a neve cheia de sangue, velho. Uau, cara! Aquela neve branquinha, cheia de sangue. Falei, puta que pariu, fudeu. Aí eu já meti a luva, assim, já saiu cheio de sangue. Falei, nossa, que merda. Aí o Rafael olhou também e falou, nossa, velho. Fudeu, você cortou a sua cara. Nossa! E aí já bateu aquele desespero ali em cima da montanha, e teleférico, não sei o que lá. Falei, ah, não vou descer daqui nem fudendo. E aí os caras chamaram aquele snowmobile, né? Que é aquela moto de neve. O cara subiu até lá, colocou a bandagem na minha cara, e aí eu desci de snowmobile, e o Rafael também ficou com medo, não quis descer mais. Ah! E o cara foi buscar ele também. Enquanto isso eu fiquei na enfermaria lá. E aí veio a mulherzinha, a japonesinha, tirou a bandagem, olhou, fez uma cara muito feia, assim, e foi bem em cima do meu lábio aqui, da minha boca. Foi exatamente entre a boca e o nariz, o que foi uma grande sorte, porque se tivesse pegado na boca ou no nariz... Quebraria dente e tal. Não, eu até quebrei um pedaço de um dente, se tivesse pegado direto na boca, ia ter detonado. Entendi, cara. E aí a mulherzinha veio assim com um espelhinho, quer olhar? Aí eu pensei bem, assim, falei, será que eu olho? Será que eu olho? Tá, é tranquilo até então, né? Mano, na hora que eu olhei no espelho, comecei a passar mal, baixou a pressão, passou a sua frio. Nossa senhora, foi um pesadelo. E você não pensou na turnê, que você estava no meio de uma turnê e tal, veio esse pensamento? Sim, eu tinha show naquele dia. E o empresário, a hora que ficou sabendo? Nossa, o nego pirou. Aí eu fui, tipo, atrás de hospital, de táxi, tudo parado na cidade. Fui pro hospital, esperei meia hora, não era lá. Nossa. Fui pro outro hospital, aí, no fim das contas, parei num cirurgião plástico, que por sorte fez uma costura muito boa no meu lábio, que hoje em dia, não dá nem pra ver, mas foram 18 pontos, 15 por fora, 3 por dentro. E aí eu cheguei no hotel, tomei um banho de banheira, assim, tipo, com muita dor de cabeça, né, pela pancada e tudo, anestesia, não sei o quê. E aí pedi um banquinho pra tocar sentado no show, e pedi uma máscara, que eles usam muito máscara lá de papel quando estão gripados, aí coloquei uma máscara na cara, que tava parecendo um monstro, com a boca toda inchada. Entendi, cara. E fiz o show, cara, e ainda tinha, tipo, um mês e meio de turnê pela frente. Nove. E aí eu fui tirar meus pontos lá na Alemanha, 10 dias depois, foi um pesadelo. Que doideira, cara. Peraltices do Andrioli. Peraltices do Andrioli. Que doideira, cara. Bicho, quando você viaja com o Angra, você leva baixo e pedais e mais nada? Eu levo normalmente dois baixos, né, se tiver bastante gente viajando com a gente, até três, se eu tiver uma parte de fretless, assim, no show. Aí eu levo a minha pedaleira, meu pedalboard, e levo, muitas vezes, o meu cabeçote da Epifânia, que ele pesa só dois quilos e cabe na mochila. Saquei. Então, muitas vezes, eu levo ele também. E aí cabos e etc, né. É, eu vi que no Twitter, que você foi lá na NAM, né, ver com a... Você foi fechar o negócio com a Ibanez lá? É, na verdade a gente foi anunciar lá, né, o negócio já estava fechado, já tinha um tempo, e aí a gente estava discutindo sobre o melhor momento da gente anunciar e ficou evidente que o melhor momento seria aquele ali mesmo. Mas foi legal porque eu cheguei lá no stand e já estava a minha foto lá e tudo, e o cara já levou dois instrumentos para mim, que eu tinha pedido, customizados com os picapes da Seymour Dunkle, com hardware de uma cor diferente, né, que é o Cosmo Black, que eu pedi para trocar o dourado. Então, a gente anunciou a parceria lá, mas a gente já vinha conversando nessa parceria e já tinha um bom tempo. Felipe, quais as principais diferenças de você excursionar fora do Brasil e no Brasil? Eu sei que são muitas, né, mas tipo assim, qual que é a... faz diferença mesmo, assim? Bom, aqui no Brasil e na América Latina, né, que na prática é fora do Brasil, é meio parecido, né, não tem muita diferença. Agora, quando você vai num lugar como o Japão, assim, o choque é muito grande. A maneira como tudo é feito no Japão é radicalmente diferente do Brasil, então você não pode viajar para lá se você não tiver um seguro de saúde feito, né, começa nesses pequenos detalhes. Aí tem o lance do visto de trabalho, você tem que tirar o visto certo, tem todo o trâmite do consulado, o pessoal do consulado até já conhece a gente aqui no Brasil. Aí quando você chega lá, tá tudo certinho, um cara da van te esperando, motorista com luvinha, o banco da van, tudo com umas, como é que fala, umas capinhas de renda, assim, uma educação, os caras te levam num puto hotel e aí você descarrega suas coisas. E aí se for ao festival, aí a equipe já vai para um production meeting, né, um encontro de produção para decidir tudo. Cara, é engraçado, no último Laude Park que a gente tocou, que é um festival muito grande lá, a gente foi para esse production meeting e levamos já todos os nossos instrumentos que a gente usar, eles pegam, anotam tudo, tiram foto de tudo, qualquer coisa que você falar o cara anota, anota a afinação de todos os instrumentos, se vai trocar corda, qual que é a corda, se a bateria, que jeito que monta, já pega uma foto da bateria do cara e você chega lá, tá tudo impecável, cara, impecável, os caras realmente fazem um trabalho muito diferenciado e, assim, no equipamento que eles te disponibilizam, no som, na luz, no transporte, em todos os mínimos detalhes é muito diferente. Os horários, né, de tudo, é tudo no minuto, assim, não tem, não tem boiada, sabe assim, não tem engano de ar, lá é tudo feito muito planejado, muito planejado. E em países como Alemanha, Itália, França, na Europa, é bastante organizado também, mas já não é igual ao Japão. Na Alemanha é bem organizado, mas em países latinos, em França, Itália e Espanha, já é um pouco mais parecido com o Brasil, apesar de ser muito melhor, né, o equipamento, as casas já tem uma estrutura toda preparada, porque as bandas viajam todas com turbans, então eles já tem chuveiro, já tem máquinas de lavar roupa, muitas vezes, pra galera já fazer um, já lavar roupa ali mesmo, pra turna inteira, e tem os camarins com espaço bom, tem comida o dia inteiro pra toda a equipe, tudo preparado já, toda uma estrutura preparada pra receber bandas que os caras recebem quase todo dia, alguma banda em torneio, né. Entendi. Então a Europa é bem legal, tem assim, milhares de casas de show, e todas com uma estrutura muito legal pra receber as bandas, e um circuito formado, assim, bem bacana, né. Os Estados Unidos também é bem parecido, apesar de não ter tocado tanto o lado, mas é tudo preparado, assim, então se vai parar com o ônibus, já tem a energia pra ligar o ônibus ali, e já tem um lugar com o ônibus estacionar, é tudo muito preparadinho, assim, bem legal. Só o Japão que é ponto fora da curva mesmo, assim, os caras são além, né. Não, o Japão é diferenciado, cara. Em relação ao público, Felipe, como é que é a diferença entre todos isso aí que você falou? É, o público no Japão é engraçado, porque eles curtem muito, eles são muito apaixonados, mas eles têm uma maneira muito peculiar de curtir o show, assim, né. Não é essa zona que é aqui, nego berrando, gritando. Então, os caras ficam em silêncio, eles só se manifestam entre as músicas pra bater palma, quando o cantor vai falar, é um silêncio mortal, assim. E se você ouvir alguém berrando, você pode saber que é brasileiro. Primeiramente, fala português aí, fala português aí, ô Brasil, não sei o que lá. Não. É alguém berrando alguma coisa dessas. E é engraçado, porque os japoneses, eles chegam na casa de show, muitas vezes, vindo do trabalho. Então, eles chegam com roupa social, de mochila, aí todo mundo deixa a mochila no fundo, né, na casa de show, e vai lá pra frente curtir o show. E aí, na casa de show, normalmente tem umas traves no meio da plateia, assim, espalhadas com espuma, pro cara poder se apoiar enquanto ele assiste o show. E todo mundo, quando tá colocando a mão pra cima, assim, etc, coloca só o braço direito pra cima, pra não tapar a visão de quem tá atrás. Que doideira, meu. Velho, é assim, outro problema. Imagina que no Brasil, se você entra numa casa de show e deixa a sua mochila lá no fundo, quando você voltar, vai ter três mochilas. Nunca mais você vai ver a mochila. Nunca mais, esquece. Entendeu? E aí, na Europa, já é um pouco mais relaxado o esquema, né, mas é, no geral, um povo mais educado e mais civilizado do que no Brasil e na América Latina, que muitas vezes os caras fazem... a maioria do pessoal é super legal, mas sempre tem uns malucos que sobem no palco e sai chutando tudo, ou fica xingando, ou fica um neguinho na plateia mostrando o dedo, sabe? Os idiotas. Porque eles acham que metal é isso, né? De repente confunde, né, cara? Enfim. Mas é uma minoria também. A maioria do pessoal vai curtir e tem uma energia muito grande, assim, que às vezes sai de controle, mas de uma maneira, assim, positiva, entendeu? O cara tá muito excitado, tá muito animado e às vezes acaba fazendo merda ou às vezes passando do limite, mas é, assim, por um fanatismo, por uma admiração muito grande. Entendi. Na Europa, o pessoal já é um pouco mais frio nesse sentido. Entendi. Cara, falando de Brasil, como existem ondas e tal, o movimento do metal é, querendo ou não querendo, ele é alternativo, né, cara, aqui no Brasil, né? Sim, bastante. E o que você tá achando do atual momento cultural do país, assim, cara, em termos de música? Cultural do Brasil, com relação à música? Tipo assim, qual que é a tua visão, assim, onde chegou e o que você tá achando disso tudo, assim, da mídia e tal? Eu acho que tá, assim, num momento que eu nunca vi igual em termos de lixo na mídia, entendeu? Eu acho que a gente chegou no fundo do poço mesmo, assim, né, porque você não tem nada que presta tocando, nada que presta. Você tem, assim, uma ou outra banda que salva, que faz um trabalho bem feito, por mais pop que possa ser, por exemplo, Jota Quest, ou Malta, nessas bandas assim, mas mais uma emagador, na maioria, o negócio chegou num nível muito baixo, né? Num nível baixo, assim, até em relação às letras e o conteúdo lírico, artístico, a maneira como a mulher dança e se veste, ou as coisas que os caras falam. Cara, eu acho, assim, nunca esteve tão ruim. E eu só posso imaginar que isso é reflexo de uma educação cada vez mais deficiente, né, da falta de cultura das pessoas, da falta de contato com música boa, né? Eu posso enxergar isso, em última análise, como uma bola de neve. Se você imaginar o que o povo ouvia nos anos 70, né? O que o povão ouvia nos anos 70? Aqueles cantores, Roberto Carlos, Jovem Guarda, saindo Jovem Guarda, entendeu? Novos Baianos, e etc. Depois Tropicalha, etc. É um nível de música. Depois veio os anos 80, o pop, disco, e etc. Hard Rock, estamos falando de música bem feita ainda, né? Ainda, é. Nos anos 90, a coisa já começou a degringolar. Começou a bombar sertanejo, bombar pagode, bombar axé, entendeu? Então, o adolescente de hoje cresceu ouvindo pagode axé. A referência que tem é essa, né? A referência está cada vez pior. Eu tenho medo do que o povo que... Que resta. Ouve essa música hoje e o que vai ouvir no futuro, né? Então, assim, quanto mais baixo você vai, mais baixo a geração seguinte vai. Entendi. Então é bola de neve, com certeza. E você não vê solução para isso, cara? Nem, não vê solução de jeito nenhum. Entendi. Eu acho que a gente pode pensar em uma solução a muito longo prazo, finalmente colocando em prática da maneira como deve ser feito o lance da música nas escolas, que foi aprovado, mas é como se não tivesse sido, né? É, porque está nas coxas também, né? Tem escolas que, em vez de contratar um professor de música, colocam um professor de outra disciplina para dar aula de música. Só para cumprir o currículo ali. Então, assim, enquanto a gente não começar a investir na qualidade musical do que a gente mostra para a nossa criançada, os adolescentes e adultos vão estar cada vez pior, né? Cada vez com um gosto musical mais... mais lixo, né? Para ser bem sincero. Cara, e a mídia também era, tipo assim, tem uma grande parcela de culpa, né, cara? Os grandes veículos, né, meu? Porque eles vão enfiando e vai lá abaixo, né, meu? É um círculo vicioso, né? Porque se a mídia não tocar o que o povo ouve, eles vão para outro veículo, né? Se a Globo não tocar funk, eles vão ouvir recordes. Se a Record não tocar funk, eles vão ouvir bandeiradas, etc. Então, assim, a mídia, ao mesmo tempo que promove, também é escrava desse tipo de música. E é lógico que eles são culpados no sentido de promover novos artistas e novos talentos dentro desse conceito de quanto mais lixo, mais vende. Então, é isso que a gente vai tocar. Mas tem alguns programas, especialmente na Globo, né, que por mais que as pessoas possam ter questionamentos e críticas da maneira como é executado, programas como o Superstar e como o The Voice, pelo menos dão uma noção para as pessoas do que é música bem feita. Então, você tem pessoas ali que não são mega experts, mas um cara como o Lulu Santos tem bagagem suficiente para emitir uma opinião embasada no que ele está dizendo, ou o próprio Caninhos Brown, o Oito Sangado, etc. Sim, sim. Entendeu? Então, isso vai aos poucos educando o porra, mas eu tenho certeza que esses programas não são nem perto do nível de audiência de um programa que toca funk, por exemplo. Aham, um Faustão da Vida e tal. E esses programas são exceções, né, são exceções, porque você não vai ver no Superstar uma banda de funk chegando longe, pelo menos não aconteceu ainda. Normalmente são bandas de rock, bandas de música brasileira, de forró. E etc, etc. Entendi, cara. Então, eu acho que assim, esse tipo de iniciativa é que tem que ser feita para educar as pessoas do que é boa música. Porque as pessoas não sabem. Simplesmente não sabem. Então, o caminho seria um dos caminhos, a música na escola feita de maneira correta, por profissionais e tal. E o outro caminho que eu acho que também pode ter um resultado, que foi o nosso caso, você ter na família isso, né, cara? Exatamente. Exatamente. Mas se a sua família só consome lixo, né? E como é que você vai educar uma família que mora num bairro simples a mostrar música para o seu filho que não seja aquela que todo mundo está ouvindo? Aham. Da onde veio essa informação? Tem que vir em algum lugar. Tem todo um contexto social que é difícil. É muito difícil. Seria informações diferentes. É muito difícil. Então, assim, eu não sou otimista com relação a isso. Acho que a gente vai ter muitos anos pela frente de lixo cada vez mais lixo, se é que dá para ser mais lixo do que já está, né? Não sei para onde mais pode ser tão ruim, né? E, assim, a gente tem que se contentar com pequenas vitórias, né? Como, por exemplo, o fato do Malta ter ganho o Superstar, o fato de as bandas que participaram do Superstar estarem tocando por aí, algumas seguindo carreira, que nem o Scalene, o último Superstar, etc. Pequenas vitórias, né? Mas aí você percebe que mesmo as bandas que são referência de qualidade têm que se render muitas vezes ao lance da mídia para poder atingir o povão. Então, por exemplo, o Jota Quest colocou a Anitta para cantar no último single. Sim, sim. Que eu tenho certeza que nenhum deles ouve a Anitta. Não faz parte da carreira, né? Mas, comercialmente falando, foi uma decisão, assim, genial. Sim. Colocada ali. Sim, sim. E, infelizmente, a Anitta é símbolo de um estilo de música lixo, por mais que ainda, no caso dela, ainda tenha uma melodia vocal e um arremedo de harmonia. Tem um pouquinho mais de cuidado, né? Pouquinho, né? Mas, assim, é pouquinho mesmo. É, o fiozinho de cabelo, né? Mas a mensagem é muito ruim, né? É a poesia, né, meu? A maneira como é a mensagem e a maneira como ela se porta é muito ruim, né? É muito degradante. E influencia a sociedade, né, cara? A criançada. Isso é um perigo, né, meu? Mas muito, muito. Eu comecei a ver um negócio de gringo lá, eu me lembro, nitidamente, eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu vi uma menininha que devia ter uns 5 horas de assistida de tiazinha. Ah. Entendeu? Num baile de carnaval. Aí eu falei assim, é. Ferrou. Infelizmente, a cultura da bunda tomou conta e já era. É, cara. Entendeu? Então, assim, cultura da bunda, né? Até hoje estamos aí. Sim, sim, cara. Ô, Felipe, fala pra gente aí quais são os seus equipamentos aí que você tá de indoors e tal. Dá uma divulgada aí pro pessoal ficar sabendo e tal. Legal. Eu vou começar numa ordem lógica aqui, senão eu me perco. Ok. Bom, eu recentemente fechei, como a gente falou, com os baixos da Ibanez. Tô usando os modelos SR e o BTB. E aí eu tô usando eles com captadores sem mordanca, que são o Phase One, que é o modelo do captador. E esses baixos vão com cordas da Dario, da Dario EXL-165-6. E recentemente eu peguei um jogo pra testar de uma nova corda que a Dario tá lançando, chama NYXL, NYXL, que já tinha lançado pra guitarra, agora lançou pra baixo. Ó, que massa. Deixa eu já colocar em algum instrumento aqui pra testar. E... Qual que é a diferença dessas cordas? Então, na guitarra, o feedback foi muito positivo. O Kiko ama a guitarra, a corda. Ela é uma corda que dura mais o timbre, a afinação mantém mais e ela tem, parece que mais corpo no som e um pouquinho mais de brilho. É tipo um milagre. E ele falou que é tudo isso mesmo, entendeu? Então, a expectativa pra corda de baixo é muito grande. Sim, sim. E aí, bom, seguindo aqui a cadeia de sinal, os cabos Planet Waves, tanto os cabos de ligação dos instrumentos quanto os de pedais, cabos de caixa, etc. Aí, amplificadores Epifane. Eu uso os cabeçotes do Piccolo 600 e o Piccolo 999. E aí, eu tenho caixas 2,10, 3,10, 4,10, dependendo da ocasião. Aí, eu tenho um pedalboard da Pedaltrain. Eu estou usando agora o modelo novo 24 e estou esperando chegar o novo 32, porque o meu pedaleiro ficou pequeno, né? Ficou apertado, então pediu um pouco maior. Aí, pedais. Eu tenho pedais da NIG, que inclusive o meu pedal assinado, que é o Base Plus, que é um pré pra baixo, com drive, dois tipos de drive, super legal. Também uso coros, também uso eventualmente o compressor da NIG. Aí, uso os pedais da Darkglass Electronics também, que são os microtubes, né? Tanto o B3K, quanto o B7K. E estou esperando chegar também o meu compressor Super Symmetry, que é fantástico. Aí, também tem os pedais da Boss, que eu estou usando agora. Eu estou usando um switcher de pedais da Boss, chamado ES8, que na verdade é uma central de controle pra pedaleira, onde você liga todos os pedais nele, né? Inclusive, os pedais MIDI, você consegue mudar os bancos do MIDI através dele, montar cenas com diferentes combinações de pedais, mudar o ordem dos pedais, é super legal. Pra quem usa na lógica, é fantástico, né? Você facilita o processo, né? É, isso é fantástico. Esse produto é muito legal, cara. Muito legal, e facilitou muito a minha vida. Ficava naquelas vezes, numa música, você tinha que apertar quatro pedais, né? Pra mudar uma parte, e agora apertam só. Já liga os quatro, né? E eu estou usando também, da Boss, um sintetizador que se chama SY300, que é um sintetizador que não precisa de picape MIDI, né? Que é muito legal. Aham. E o pedal de volume também estou usando da Boss. E eu estou usando agora da Eventide, aquele H9 Max, que é um pedal, assim, extraordinário, cara. Ele é um pedal que tem todos os stomp-boxes, né? Todos os pedais da Eventide dentro de um pedal só. Oh, toque, hein? E ele também é need, então eu programo já os bancos no S8 com o patch que eu quero dentro desse pedal. Ficou, assim, muito fácil. Muito fácil. Pô, bacana, né? E aí, fora isso, eu uso os fones da Extreme Ears, que são aqueles fones in-ears moldados, né? É um modelo chamado X-E3, que é um de três drivers. Uso os bags, mochilas e acessórios da Glove Gear, que é uma marca americana muito legal. Uso os cases da CapCase, que é uma empresa brasileira que faz cases para os meus amplificadores, etc. E deixa eu ver se eu estou esquecendo. Eu uso também Guitar Grip, que são suportes de parede que tem o formato de uma mão. Ah, tô ligado. Lá da Novita, né? É isso. Tem umas mãos de monstro e mão de sei lá do que. Muito legal. E é decorativo também, né? Bacana. E, cara, eu acho que é isso. Temos que fazer um Groove Cash só sobre os pedais seus aí, cara. Preciso explicar para a galera com calma e tal. Deixa eu contar aqui para ver se eu não esqueci ninguém. Um, dois, três, quatro, sete, oito, nove. Dez, onze, doze, treze. É isso, meu. Tem que marcar no papelzinho e ir anotando. Falei junto. Tá ficando difícil de guardar. É, meu. Bacana. Ô, Felipe, a gente já vai encerrando já. Dá aí os seus agradecimentos e também umas considerações finais, uma mensagem para os baixistas que estão escutando. Bom, primeiramente, queria agradecer muito ao Rafael e você pelo espaço aí no Toque Mais Baixo, que eu já acompanho já tem alguns anos, desde que eu conheci o Rafael numa viagem que a gente fez juntos lá para... foi para Curitiba, Rafael? Isso, workshop, né? Exatamente. Fez um work juntos lá e já conheci, então, o Toque Mais Baixo. Acho uma iniciativa fantástica e tem que continuar. E obrigado a toda a galera que está ouvindo aí e que acompanha vocês e que me acompanha também. E, para os baixistas, não vamos desistir. Vamos seguir fazendo a nossa arte, com verdade e com honestidade. Vamos seguir cada vez mais profissionais, mais preparados para enfrentar um mercado que é cada vez mais competitivo, cada vez mais escasso de trabalho. e vamos aproveitar oportunidades como essa que a gente tem, de ter o Toque Mais Baixo, para buscar informação e informação bem feita, informação de qualidade, de gente que realmente sabe o que está falando. Maravilha. Bom, obrigado, Felipe. Legal, obrigadão. Valeu pela entrevista e vamos falando. Então, esse foi o Groovecast com Felipe Andrioli. Foi dar pesada, altas histórias, histórias engraçadas. Falamos também de coisa séria, o lance do aprendizado, de como ele começou. Eu achei muito bacana o lance, que ele atravessava a cidade para ensaiar com a banda dele. Isso mostra que o baixíssimo deve ter atitude mesmo, deve correr atrás do sonho, né, Yuri? Curti bastante o podcast com o Felipe. Curti muito ele falando que você tem que ser pontual, você tem que ser uma pessoa honesta, tem que ser uma pessoa ponta firme mesmo para fazer o rolê da sétima. Pessoa que bota para frente todo mundo envolvido no processo, tanto da turnê, quanto do processo de gravação, quanto tocar nas gigs, tudo, né? É, o lance de se vestir conforme a ocasião também eu achei muito bacana. Também é muito legal isso, porque é uma linguagem, né, no final das contas. Exatamente. Ô Yuri, fala para o pessoal aí os canais, para o pessoal achar o Felipe Andrioli na internet e tal. Você consegue achar o Felipe Andrioli no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube e no Soundcloud por Felipe Andrioli, só achar lá a fotinho dele com baixo e tal. E ele tem o próprio site, felipeandrioli.com. Maravilha, é só ir acompanhando o Groovecast, em breve teremos o disco solo do Felipe, que vai ser da pesada, eu tenho certeza. Então é isso aí, pessoal, até a próxima, valeu! Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti